Olá, meu amigo empreendedor, empreendedor, amigo do canal. Estou aqui mais uma vez entrando para trazer uma notícia importante para você. Gravei um guia ontem completo falando do auxílio emergencial e teria um prazo de pagamento a partir do dia 10. Porém, hoje saiu uma notícia que o ministro Onyx Lorenzoni falou que os pagamentos começam a ser feitos amanhã, dia 7 de abril, para aqueles que já têm cadastro único. Então, eu estava olhando aqui agora, quero compartilhar com você como eu prometi, que sempre que teria uma notícia nova para te ajudar, eu estaria aqui. Então, vou compartilhar com você aquilo que eu estava lendo agora aqui na Exame. Deixa eu compartilhar a minha tela com você para te mostrar aqui o que eu estava lendo. Para você ver aqui que não é algo que eu estou inventando da minha cabeça, mas a notícia que foi dada hoje pelo ministro. Pagamento do auxílio de R$600,00 por coronavírus, por coronavírus já começa nesta terça-feira. De acordo com o Onyx Lorenzoni, a primeira rodada será para trabalhadores inscritos no Cade Único e deve contemplar de 10 a 18 milhões de pessoas. O ministro ainda fala aqui que os trabalhadores informais que têm conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil vão começar a receber esse auxílio de R$600,00 a partir desta terça-feira. Está aqui, terça-feira, o ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni. E ele ainda explicou com mais detalhes o seguinte, deixa eu passar aqui. Quem tem conta na Caixa deve começar a receber palavras do ministro a partir de amanhã, terça-feira. Quem tem conta no Banco do Brasil, a mesma coisa. O crédito cai direto na conta e aí, entre terça-feira e quarta, a gente distribui para o resto da rede bancária. Diz o ministro, acrescentando que essa primeira rodada deve contemplar um universo de mais de 10 milhões a 18 milhões de pessoas. De acordo com o ministro, o governo também pretende acelerar os pagamentos para os informais que estão fora do Cadastro Único. A promessa é que amanhã seja lançado o aplicativo para isso. Nesse caso, a Caixa Econômica precisará disponibilizar o aplicativo, que nós falamos inclusive ontem, e uma página para que os trabalhadores possam cadastrar o número do seu CPF, idade e se já recebe algum tipo de benefício do governo. Sinceramente, eu estou achando muito confuso todo esse vai e vem de informação. Ontem eu coloquei um guia completo para você que assiste aqui no canal, vou deixar até aqui em cima no link desse vídeo. Mas a promessa que nós tínhamos era que era dia 10, que seria pelo aplicativo. Hoje temos uma notícia que vai ser amanhã. Eu particularmente recomendo a você não contar com isso. Se acontecer, eu peço para você que tem conta na Caixa Econômica nesse dia 7, caso você receba, volta aqui no canal, comenta para a gente, para que a pessoa que tem a conta na Caixa Econômica também saiba que pode receber, e vá lá fazer o seu saque, ou faça transferência, enfim. Se você tem conta no Banco do Brasil, a mesma coisa nessa terça-feira, verifique se você vai receber pelo acesso digital. Não sei se na sua cidade está funcionando, esse vídeo roda o Brasil inteiro, você precisa verificar isso aí. Mas eu sinceramente falaria para você não contar com isso nesse momento, porque o ministro falou uma coisa semana passada, hoje, já a gente vai pagar amanhã, eu não contaria com isso amanhã, tá? Mas, caso aconteça, comenta aqui, ajuda para que outras pessoas saibam desse pagamento. A gente espera que isso saia o mais rápido possível, como eu prometi, amanhã, caso saia o aplicativo, acredito que tenha que sair amanhã, eu vou entrar aqui no canal, ou ao vivo, ou por um vídeo, avisando você como proceder, mas eu conto também nesse momento com a tua ajuda para compartilhar esse vídeo, esse conteúdo, se inscrevendo nesse canal e mandando esse link para o maior número de pessoas possível, tá bom? Tomara que aconteça, mas não conte com isso. Caso aconteça, volta aqui e compartilha, tá bom? Forte abraço, em qualquer momento eu volto com novas notícias e novos conteúdos. Tchau, tchau!